Música Já logo no começo eu gosto de bater um papo com... A gente conhece por Gaúcho, né Gaúcho? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos e agradeço a esta oportunidade que o seu Daniel Ramos está dando pra gente O Gaúcho, a gente sempre está passando ali pro lado da Cruz Pequena, Antônio Jesus de Miranda E eu estou vendo lá, a prefeitura parece que colocou lá aquela academia da terceira idade, né? Que não é bem terceira idade, mas é pra todas as idades, né? É, justamente, a academia serve pra todas as idades E colocou junto com o parque também pra crianças A gente recuou a cerca do centro comunitário e instalou ali que a gente achou que foi um dos melhores lugares que ia servir toda a comunidade E a gente gostaria de agradecer o prefeito, os vereadores que trabalham nos ajudando Especialmente ao doutor Jair Roma, que dá uma força muito grande pra nós, pra aquele lado nosso do Ribeirão E a gente tem o que agradecer A reforma do centro comunitário foi feita uma reforma muito grande lá E instalaram uma tela pro nosso campinho atrás do centro comunitário Foi feita a ciclovia, que era uma coisa que a gente estava brigando muito pra que isso acontecesse Tem uns probleminhas nela ainda, mas a gente vai tentar resolver E o que eu tenho é agradecer Tá continuando a nossa ciclovia, vai... Acredito que vai até o Coméia ainda Então, o Gaúcho, aquele... Aquele... Como é que chama? Acostamento que eles estão fazendo ali É ciclovia ou é acostamento? Será que vão rebaixar aquela... Não é a linha não, viu? Não é a linha não, é rebaixar a guia Vai rebaixar a guia lá? Eu acredito que não Porque ali tem um fluxo d'água muito grande quando está descendo nessa época de chuva Se rebaixar ali não tem nem como andar na ciclovia depois Então, o Gaúcho, mas e aqueles postos que estão no meio, que a gente sempre está falando aqui Que ali principalmente, perto do Massaim, perto da entrada Santa Helena ali Até chegar ali no centro comunitário Fizeram... Fizeram um acostamento, né? Que é um acostamento muito ruim Que já está aí estourando tudo Né? Por causa dos caminhões que estão pesados Vai desviar de alguma coisa Então passam, né? Que ali tem aquele caminhão lenheiro E pesado Mas e aqueles postos que estão no meio da... Da avenida ali Que está uma brincadeira, né? Daqui a pouco o cara vem automolicidade ali A sorte é que colocaram bastante lombada ali Mas assim mesmo tem alguns carros que saem com força total E se perde vai entrar naquele poste lá Você não acha? Então a gente está brigando muito por causa desses postos E a gente já ganhou Inclusive para recuar eles, tirar eles do centro da ciclovia Mas é muito difícil porque a prefeitura não é lerda com tudo, né? Mas a gente acredita que Que resolva esse problema o mais breve, o mais rápido possível, né? Porque ali está perigoso mesmo É É, porque é o seguinte A gente sempre está falando aqui Porque a gente tem medo que acontece Alguma coisa Que acontece, certo? E depois a gente tem... A gente já tem o responsável que é, né? Então a gente... Não adianta procurar Depois que aconteceu Procurar o responsável Porque a gente já está sabendo quem é o responsável A gente pintou os postes tudo de amarelo Tudo para evitar um pouco o acidente Mas mesmo assim É um serviço muito caro Por isso que ele é difícil de fazer Porque a bandeirante cobra quase oito mil reais por poste Para tirar ele Não importa a distância que vai mudar ele Pode ser 20 centímetros Como 2 metros Como 5 metros É o mesmo preço É uma brincadeira, né? É uma brincadeira Essa bandeirante fazer uma coisa disso aí Sendo que é Sendo que é também É do governo do estado E sendo também Que eles têm que trabalhar para o município Eu não... Sabe? Mas só tem uma coisa O que acontece sobre isso aí? Eles dizem Para afastar um poste É como um absurdo Mas aquela lâmpada que tem ali Ali perto do... Daquela lombada Ali Para chegar na Cuspequena Perto do Centro Comunitário Está de noite Acesa Esse dinheiro que está gastando aquela lâmpada lá Se eles encolomizassem Se eles colocassem Um... Tem mostávios lá Que apaga e acende No, 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 né? Na hora certa Eu acho que encolomizava Para eles trocar o poste Para recuar o poste Do meio da... Da avenida Né? Então Ficou um alerta aí Porque é o seguinte Eu acho que virou uma bagunça Essa tarde bandeirante Que... A rua está escura Eles passam Tem medo que eles passam Com o carrinho deles Vê que a luz está apagada Mas tem preguiça Está certo? Será que perderam O... Será que a profetora Não tem mais convênio também Com... Com... Com essa bandeirante Que é do Estado também? O nosso governador Não vê Não está olhando Para o nosso município Está uma bagunça Certo? E sendo que o homem É daqui, meu Deus Inclusive a gente ganhou iluminação Em todos aqueles postes Até aqui Na saída De uma saia aqui A gente nem está exigindo Muito que eles vão instalar Esperando que eles Troquem Muito de lugar Esses postes Mas é... Então, mas Vocês ganharam Mas não foi instalado Não instalou ainda E eu nem dei muito em cima Porque a primeira coisa Que eu quero fazer É recuar aqueles postes Do meio do caminho É E ali para quem vem De lá para cá Tem hora que você vai encontrar Um caminhão grande Eu represento Que você vai esbarrar no poste Ficou difícil ali Está certo O... 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 O Gaúcho É... Você está... Está... Quanto mandato lá no... No... No frente ao... O centro comunitário? É... Antes era dois anos Cada mandato Aí mudou a... O estatuto E passou a ser quatro anos Você entra como prefeito E sai como prefeito Ah, tá Então você tem mais um ano ainda lá Eu tenho mais um ano ainda No meu mandato É, vamos ver se você consegue mais coisas Porque já conseguiu bastante coisa, né? Mas vamos ver se consegue mais coisas Junto da administração, né? Para a gente... Quer dizer Quem ganha é o povo, né? É o povo A gente luta E corre atrás das coisas Justamente para Agradar o povo Porque o povo merece Cada um paga os seus impostos Tudo certinho Então tem que Correr atrás para Fazer melhoria para eles Tá certo O Gaúcho São sete e dezessete Você tem alguma Alguma reivindicação É... Alguma coisa que você quer mais falar Nesse... Pedir alguma coisa, hein? No ar aí Ou avisar Dar um alô Para a comunidade Sua lá? Não, o que a gente Está tentando resolver De imediato É esses problemas Desses posteamentos Lá que a gente quer tirar Do meio do caminho, né? Mas no resto A gente está conseguindo tudo A gente está sendo... Eu até às vezes Paro e nem reclamo Porque de todas as comunidades A prefeitura está dando Uma força muito grande Para a gente ali Se você for olhar Para as outras comunidades Que não tem nada Não tem um centro comunitário Que nem você vai ali Para o lado do Mandu Da ponta do Paraíba Para lá A única comunidade Que tem centro comunitário Somos nós Inclusive tem dois, né? Tem o... Esse nosso ali Tem o outro lá Do Cruz Grande Do Cruz Grande Então... A gente não tem até O que é reclamar Porque a prefeitura Está ajudando bastante A gente lá Eu quero agradecer A todos os vereadores A prefeitura Que está dando Uma força muito grande Para... Para que eles Não esqueçam a gente Que continue ajudando, né? Porque a gente precisa De estrada boa Para poder rodar Precisa de... O nosso saneamento Já está bom Tem... Tem uma parte de esgoto Que eu quero levar ainda Dentro do meu mandato Tem dois esgotos E uma água Que eu quero esticar ela Mais um pouco E... E já estou correndo atrás E a gente vai conseguindo as coisas Então o que eu tenho Por enquanto é agradecer Perfeitamente O... 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 Gaúcho É... Nós estamos falando Batendo um papo aqui Com o presidente Do... Da sociedade Amiga de bairro Do bairro da Cruz Grande Cruz Pequena Com... Coméia, né? Maçalim Coméia São... São quanto... São oito bairros Oito bairros, né? Ele que comanda ali Então... A gente... Agradece A... A sua... A sua vinda até aqui E eu queria agradecer E também deixar Francar Para você aqui Que o microfone Que está aberto Para você A hora que você quiser Fazer alguma reivindicação É... É... Falar de uma coisa Agradecimento que seja Porque é do seguinte Aqui o programa É nosso É aberto Aqui nós falamos O que nós achamos melhor E o que a gente sente E aqui Como diz Nós não temos repressão Nenhum, né? Porque nós não temos Não deve nada Para ninguém Tá certo? Música 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 Música